É, eu acho que se você chegou aqui, é porque você quer ver mesmo a pedra urubu né, que a última vez que eu vim aqui, eu só mostrei só por volta pá né, só que embaixo dela eu não mostrei, vou mostrar pra vocês agora como é que é debaixo da pedra urubu. Aí galera, pra cá eu não fui aquele dia né, galera falar pra você pra chegar aqui tem que ter disposição, muita. Aí galera, debaixo da pedra, vamos debaixo da pedra, vai vendo, eles escuraram aqui né, entendeu, pra não ter pedido pra essa pedra rolar, imagina se essa pedra rola, é louco, aí que da hora ó, vamos lá pegar a imagem da hora. Então, estamos debaixo da pedra urubu, debaixo da pedra urubu aí ó, que da hora. Galera, a visão galera, isso daqui ó, olha, foi que nem eu falei aquele dia né, vamos lá, Lagoa da Barra, deixa eu virar a câmera que é melhor, pera aí. Lagoa da Barra, Lagoa da Barra todinha, pá, pá, né, olha lá galera, vamos lá galera, rir das pedras. Galera, se eu não me engano, se eu não me engano, ali embaixo ali ó, aqui ó, na ponte do dedo lá, vou levar vocês lá, lá é o Rio 2, lá aqui, onde tem o Rock in Rio, as 8 TVs Olimpíadas, onde também tem o hospital de campanha aí né, e meu Deus, esse negócio né, mas tá bom galera, o canal não é esse tuito não, de ficar falando de coisa ruim ó, o negócio é tentar se prevenir e esquecer um pouco de falar sobre isso né. Olha galera aqui ó, a freguesia aqui, cadê, cadê, pera aí, cadê, cadê, aqui ó, ó, embaixo aqui vai ser o shopping aqui, o novo shopping ali ó, aqui, opa, aqui, aqui, é, vai ser aí, tá, vamos lá encontrar mano, o Gabriel, olha ele aqui ó, pera aí, opa, olha o zoomzão, tá grandão o zoomzão, pera aí, valeu mano, lindo né velho, vou subir bruxo, vou subir naquela preda aqui ó, Ah galera, não sei se eu vou subir naquela pedra ali não, o telefone não, pera aí, só tenho que agradecer só a Deus, só meu Deus, muito obrigado por, por esse dia lindo que o senhor nos deu né, a gente poder respirar, ver essas montanhas, essas nuvens cobrindo o topo da montanha, essa montanha aqui ó, no meio de nada ali ó, 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 aqui ó, nada não né, de tudo na verdade né, se destaca o tamanho dessa bichona galera, linda né, quem sabe a gente um dia não dá uma volta lá, olha que da hora lá, vamos lá galera, vamos ali, vamos ali, oi, a foto minha? Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma